Reventa a bolha, reventa a bolha, reventa a bolha Pois hoje temos connosco o maior criador de provérbios da história Olá, bom dia Bem-vindo Então vocês estão todos aqui, né? Como é que começou essa arte? Olha, isto eu digo-lhe isto em duas palavras e isto é simples Estava em casa, mas a minha esposa, e ela diz uma vez Olha lá, mas vá selo, selo, atenção Selo que parcelo E eu disse, não é assim Ah não, ah não é Mais vale selo, porque selo, toda a gente sabe que é o selo dos correios Claro, claro Mais vale selo que parcelo E eu disse, olha, está aqui um bom vilão A partir daí comecei a inventar os meus próprios provérbios E hoje em dia, epá, tem aí na rua, na boca das pessoas Diga uma coisa, o devagar se vai ao longe, é assim? É meu, quem quer cão, caça com gato, não quem quer gato Esse também é meu Eu por acaso conheço uma variação desse, esse não conhecia E tenho um, quer dizer-lhe uma coisa, para mim é o melhor F Finalmente, aqui vais, finalmente chegaste Qual é o sentido? Não conhecem, não conhecem, não conhecem Não conhecem, não conhecem Finalmente, finalmente, aqui vou, finalmente chegaste Ok, se calhar foi azar, esse não conhecemos Podia dar-nos outro exemplo, talvez Posso dizer senhora, olha, tem um que é muito bom, que é B Bais Por aí Não venhas Por aqui Ah, que grande, magnífico Diz tudo, vais por aí, não venhas por aqui, porquê? Porque tu já vais, para quem vens, por mesmo caminho Vens por outros lá, para conhecer outras coisas Qual é que foi o primeiro provérbio que criou na vida? Olha, foi o... Os quens ladram a caravana passa Ah Fui eu, quase um cão, um dumzinho meu E eu estava em casa E o cão, sacana do cão Ele Ladrava, 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 ladrava E assim, mal, até mas o cão não para de ladrar E a minha mulher diz, olha lá, vais tirar a caravana, tens a garagem E tem uma caravana que a gente fazia, velho E eu digo assim, peraí que eu já tiro E o cão, sacana do cão E o Ivaiva até, até o Ivaiva E eu digo assim, peraí que eu tenho que tirar a caravana E já está a ardem Eu pego na caravana, estou tirando a caravana Passo para o cão e o cão Sim Com o calado O cão calado E assim, aí é, aí os quens ladram Quando a caravana passa, as quens ladram Ah Tá bom E aí eu pensei, os quens ladram Mas a caravana passa Porque quando a caravana passa, as quens ladram Ah, tá, tá Percebem, percebem E tem um que para mim, esse Epá, foi o mais conhecido O meu, o mais conhecido Diga lá Mas o meu mais conhecido foi este Pé Pões a mão Onde tens o pé Percebem? Percebem Pões a mão onde tens o pé Percebem Percebem, percebem Percebem, percebem Pões a mão, não percebem A coisa, não percebem Estou a ter alguma dificuldade Não percebem Pões a mão onde pões o pé Ou seja Andas Andas com a mão Onde tens os pés Ou seja No chão? Exato Estava a fazer o pino Não ponhas a mão onde tens o pé Quer dizer, não estás abaixo Exato Não ponhas a mão onde tens os pés Não estás abaixo Também tem um bocadinho de música Não tem Ainda tem que ser a minha maneira de falar Qual é que é o segredo então para ser um bom querido Qualquer pessoa pode ser um querido Qualquer pessoa não pode Qualquer pessoa não pode Tem que ter Já está Jaguar Tem que ter um jaguar Eu tenho umas esco na mão É dentro do jaguar quem inventa os provérbios O que é que é preciso mais? É preciso ter garra, força, união R E realidade Tem noção da realidade Isto depois a mão onde tens os pés A maior parte das pessoas não chegavam lá E tem que ficar no ouvido Normalmente tem que ser frases curtas S Saídas da minha cabeça Curtinhas Que é para as pessoas assim que apanharem o sentido delas Ficam logo o sentido na cabeça Estou a ver Há um provérbio Que toda a gente diz aí Pensando que é de outras pessoas Que é o... Ajude-me O... Ah Agora não me lembro Vai pá Deves-te fazer imagens com os provérbios que foram inventados agora Sim, imagens com provérbios novos Sim Núlio, desenha Não ponhas a mão onde tens os pés Excelente Excelente Mas eu acho que começou com Põe a mão Talvez Onde foi Sim Os provérbios Mas depois são dinâmicos, não é? Mudam São provérbios muito dinâmicos, não é? Claro que sim Comercial Onde é? Ben Onde é? Não é?